Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Segura até logo no 44 Pode bater quem não quer Só o fuzil que atravessa Atravessa lindo Vamos testar Sem fazer nada? A 38 faz nada Vai dar uma trincadinha É pesado Caralho o carro fica pesado por isso É pesado pra caralho Aquela blindagem nova Aumenta em média uns 200kg Mas as antigas são mais pesadas Mas vamos testar Vamos ver Eu trouxe a manta de Kevlar Ela vai por dentro da lataria Para os carros blindados E quantos estudos de 38 aguenta aqui? Você me manja? Pode dar vários É que é muito pesado Você está aí engenheiro maromba? Vamos brincar um pouquinho Caraca, a grossura Eu trouxe a manta de Kevlar E trouxe uma chapa também Que os caras usam dentro do carro Para blindar por dentro Vamos lá para a aventura? Bora Caraca, olha isso aqui mano Atenção invasores Invasores levam chumbo Sobreviventes levam mais chumbo ainda Exê maninha O recado está dado né Estamos aí no clube de escola Tiro 5x6 O recado está dado pai Tem que tentar a sorte né Entra aí Mas qual a brisa tio O cara tem uma cobra no escritório mano Está atirando velho Essa cobra é de quem? É a minha E o estante? Também Caraca Mas qual a brisa? Você tem uma cobra mesmo? Não, sai dessas brisas Caraca mano Por que você não falou que você vinha aqui? Mano, é pequenininho Isso é uma carne que ela está ali? Só tem Mas ela vai crescer não? Só tem 2 metros só Mas ela vai crescer mais? Boa Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Ela não morde não pai? Só de vez em quando Quando ela está brava Só quando ela está de saco cheio Tipo hoje assim E aí vai arriscar? Eu curto pai Olha lá pai, está com medo? Não tem nenhum tipo de bicho aí não Caraca, o bicho está grande Está alimentado ela? Está Alimentou ela sexta-feira Está na boca? Está na live aqui Está ao vivo na live Está ao vivo na live Você está prendendo o crânio dela que ela pode morder? Qual a brisa? É então Justamente por isso Agora tem muita gente assim no ambiente Ela fica meio Fica muito agitado Mas é de boa Fazer ensaio Sabia que eu tenho uma Tatuagem na mão Uma cobra Você me corri se eu estiver errado Mas uma cobra O intuito da minha tatuagem é o que? Não mexa comigo Se eu mexer eu vou morder É tipo isso né? Estou deixada quietinha ali É a mesma coisa É a mesma coisa Não pisa em mim Não mexa comigo Isso aqui é um É Eu quero pôr na minha academia Eu vim na academia dos Estados Unidos Tem Tem tatuado aqui também É uma frase clássica dos Estados Unidos Ah Ela foi machucada já? Não vai trocar de pele agora Quando ela fica mais opaca Poxa está gelado tio Está gelado Está mano Deixa eu ver Não está no curto bicho assim não É sério Ela está gordona né mano Está com ela agora Ela vai crescer mais não? Enquanto a comida cresce Quantos metros chega? Puta caro Faço ideia Deve chegar uns 3 metros Olha a brisa tio Cara tem um problema Pegou ela grande? Pequena? Peguei ela já tinha uns 4 anos Já Tem quantos anos agora? Agora deve estar com 6, 7 E ela vive quantos anos? Acho que uns 20 anos Mano você parece os caçador tio Tem um bagulho do lado Tem que ter tudo aqui Olha a brisa tio A galera fala que eu sou Do bagulho louco Isso aqui que é bruxaria tio Que que é isso? Cajado de... Cara isso aqui é uma parada Que eu ganhei do meu pai Quando eu tinha 12 anos Costela de burra O chifre de bote Nossa velho Isso é estranhão mano Esses caras que curtem Vamos invadir o escritório do homem então É difícil hein filha só Olha a brisa pai Aí ele ta soltando filha Não Não É Curta ou morra Olha a... O cara tem uma... O cara tem uma machado tio Olha a brisa disso tio Ainda bem que ele não foi gravado na minha casa Que aí sim ele ia ficar preocupado mano É afiado mesmo essa porra É mata bro Isso não é cabeça mata né Olha o bagulho Os caras eram uma das antigas com essa porra aqui mano Gente é diferentão né mano Aquela frase ali ta inscrita em que? Mano Leves... Eu não tenho certeza qual que é Mas acho que é... Pessoal da Grécia Acho que é grego Acho que tá inscrito ali Mano Leves é tipo assim... Venha buscar Tipo... Cara é top mano Já tá assim... Já separei as armas aqui pra você Tira com dois fuzils hoje O Humber Mini 14 Isso ai eu postei em casa? Pode Agora com a lei nova pode Quanto vale uma parada dessa ai? Eu vi o bolso Esse meu... Uns 35 35 contra? Tá quente isso ai mano E esse aqui uns... Uns 50 Qual que é esse? É uma K47 E vende? Vende também Eu não sei o que tem também Pode ter tudo Se ganha um tanque de guerra Você pode ter Porra velho O cara vai descer E ai filha Do nada Vamos ali Te aparece aqui Não me chamou Nem falou nada Mas tá feliz? Como que foi o primeiro dia lá? Ai chorei todo Chorou? Eu peguei você chorando lá Sem querer mano Ah mas você sabe o motivo Sei pô Não precisa ser falado Mas você merece estar com nós ai Tamo junto É nós Tem nome a cobra? Ah Tem mas por mascote assim Chora lá de Barret Eu ia falar Judite Judite né O cara tem um cajado doido ali mano Fala burro Caramba Essa parada aqui Isso aqui vai onde? No carro? Vai dentro do carro Nas portas No porta malas É uma manta de Kevlar Que é pra segurar os projéteis Isso aqui aguenta um... Aguenta tiro de pistola De revolver De tudo Só o fuzil que ela atravessa né E tem essa daqui também Que é uma chapa de ferro Que é pros cantos do carro Onde o Kevlar Não consegue entrar E tem essa chapa Que eles moldam a mão Ela com uma... Problema que é pesada né mano É pesada então É que eles só usam nos cantos e tal É nível 3A também essa aqui É o nível permitido no Brasil né E tu mano? Por que que tu não tira o CR? É fácil? Como que é? É uma coisa mais fácil mesmo Te dá pra... Dá entrada ai? Dá, você é maior de 25 anos Não tem antecedente criminal E aí? Aproveita a rouba O CR é o que? Só o transporte e o... O CR é o documento de cadastro do Banco de Dado do Exército Vai ter o porte de trânsito Então se tiver vindo pra cá Você pode vir com a atual arma iniciada E quando você tiver indo pra cá Você vai... Isso não é esse meio termo de derrubar alguém Pai sem querer No artigo 25 tu pode vir com o penal brasileiro E a gente pode descer É leite e uma defesa O cara vier te roubar ou vier Te tomar tua arma O porte é complicado? O porte é complicado O porte é complicado O porte como é pela Polícia Federal É mais difícil O porte é discricionário Então fica a cargo do delegado Ele pode ir com a tua cara e falar Não, beleza Vai ter o porte Ou simplesmente falar Não, não fui com a tua cara Mas essa lei que mudaram O atirador poder ir com a arma municiária Pro instante Justamente pra isso O atirador se defender Se alguém vier tentar tomar a arma dele Ou assaltar ele Tá com a arma Pronto, emprego Imagina Quatro fuzil dentro do carro Pistola pra carrego É só os dois E aí já quase 100 mil Os dois fuzil valem E eu não posso ter uma Uma pistolinha Pra defender Por isso que eles criaram Essa portaria É, quanto custa um CR Pra... Pô, cara Aí você vai investir Uma pessoa normal Aí vai investir uns 2 mil reais Já com tudo, né? E ficou mais rápido hoje? Como que é? Agora é eletrônico, né? Então tá um pouco mais rápido Mas é que eu não faço teste de tiro, não? Não faz Você faz um teste psicológico Foi aprovado um teste psicológico Você faz um teste de tiro Obrigatoriamente você tem que estar filiado ao clube de tiro E aí depois é só... Coisas, né? Vamos fazer a primeira filiação aí? Dá pra fazer? Acho que é melhor do que... Vocês acham, Franço? Vamos fazer Primeiro a gente tem que aprender a atirar, né, pai? Tem mais confiança com a arma Na primeira hora foi bem Agora vamos fazer mais uma aí Vamos ver Vamos ver Aquele berro de 44 lá Que o bicho é chato Aquela arma desse tamanho Mas vamos ver Cara, para, velho Quanto número 45, tá aí? Não, vai me pagar o... É que é só o que você pediu, mano Pega lá 45 eu acho que eu tenho 12 Tô me sentindo... Cara, eu tenho um curso de 762 aí, mas tá sem... Tô me sentindo Resident Evil Evil Resident Evil 51? É de ferrolho? Mas dá pra tirar? Tá Você não tem balança aí, não, né, pai? Não Essa aí não é muito mais pesada que uma bala normal, sabia? É... Aqui a gente coloca de quantidade de pó Aqui a gente coloca em torno de... Se não me engano, 13 grams Na 380 a gente coloca... 3.8 A de 40 vai pra tipo 5 grams É 45 é pesada, mano Deixa eu ver Pesada pra caramba, velho Ó porque a diferença é da 380 Isso aqui não perfura aquilo ali? Não É feito pra segurar Caramba, mano É pesada pra caramba, velho Isso aqui é de 45, né? Ó porque eu gosto da 45, velho Daqui a 380, né? Que nem eu falei no último vídeo que era paixão no cunhado, né? A galera até riu A diferença é pesada, mano E aqui é o... Quanto custa cada bala, pai? Aí? Cara, valeu o tipo de filiação que você faz, velho De 3,80 a 4 reais Vai valeu 2,80 Se eu for filiado, quanto que é mensal pra galera que vem do canal? Não é mensal, é anual Anual É... 800 reais Tá, 800 Tá, vamos lá 800 Se eu tenho direito a alguma coisa ou não? Não, isso aí é só filiação Tá Aí eu venho, pago as balas e que se foda E que se foda, tá Porra, rapaz, top, mano Nossa, 60 conto por mês Tipo academia Tem acesso ao restaurante, né? Tem acesso ao restaurante Tem um plano que a ilha, ele sai 3,190, só que ele é válido por 3 anos Aí você pode usar a área social pra fazer churrasco pra tua galera Tem uma área externa ali também que a gente não mostrou ainda Não, rapaz É top, mano Vamos ver A gente te mostra no final Tô filiado já ou falta algum sistema aí? Não, tô já Vip? Olha lá, pai Tem moral Sim, tu vê? Já tá Cara, isso aqui é um bujão, tio Vou pegar o 762 Vou pegar o 762 Aqui do AK Que é o 762x39 E esse aqui é o 559x45, né? Do AR-15 É bem maior a ponta, tá vendo? Caraca O AK é mais nervoso, mano Olha lá Essa é do AK? É Fica a ponta dela Essa ponta que sai quando atira Quanto tá uma bala dessa? Acho que uns 10 reais, né? Descarregar o carregador aí vai a linha embora Caramba, galera 3 reais você tira a vida de alguém Esse é o novo que eu comprei, não tinha nenhum de ferrolho Esse é o de 12 aí, pai Hã? Essa 12 é nova, zerada? Cara, acho que é o 762, é sério? Essa é a arma de caça, né? É Caraca, velho Isso aqui derruba? Acompanha aqui com as outras Pra você ver O que que isso aqui derruba, tio? A gente usa pra búfalo, javali Um derruba ou não? Derruba ou não? Pegar no lugar certo E passa aquele coisa ali dele? Esse aí não dá nem cheiro pra ele Passa até dois Passa até dois Mas a distância é curta, né? Não Esse aqui é a arma de 7 mil Um quilômetro E aí vai Os caras são mais baratos Do que um quanto é um desse? É Tô falando uns 20 mil Tá mais barato que o fuzil, pai Essa aí ali é uma passão mais lenta, né? Mostra como é que é Se atira Aí você ejeta o estojo Faz muito barulho essa porra aí? É de ferrolho isso aí, né? Que eles falam Então guarda essa porra aí, mano Eu odeio uma bagulhinha que faz barulho Vamos atirar com ele, né? Caraca, velho É novidade aqui? Não tinha? Não, comprei hoje Comprei semana passada E se o Guesso quiser atirar com essa arma eu pago quanto? Tipo um... Na verdade essa aí é pessoal minha Essa aí eu ainda não coloquei aqui no... Tá vai, eu quero... Porra, não tem arma Tem uma 38, um... Uma... Uma... Quanto que é? É uma hora por hora eu pago? Como que é? Não, se você é filiado você pode usar qualquer arma, né? Você não paga nada Paga só as munições que você utilizar e o alvo, né? Paga só as munições que você utilizar e o alvo, né? Top, mano Conteúdo diferente aí pra quem curte, né? Tem gente que não curte musculação e respeita nós, né? Você curte arma, não curte e respeita quem curte, não é não, pai? Aqui, ó Lógico A diferença, né? 556, 762 por 39 E cá estamos nós novamente, né, pai? Vamos aí, né? Vamos ver se melhorou o tiro Segunda vez, né? Mano, não pare sair munição daqui, velho Os caras têm tensão de munição Isso aqui não abafa não, pai Empurrar mais, por aqui, ó Empurrar mais aí, que nem Tá assustando? Um pouquinho, ó Tá curtindo? E aí, pai, vai do que hoje? Vai começar com a 380 aí Faz um mês aí que você vê a última vez, né? Qual que é a bala dela? 180 Isso daqui Isso aqui é de matar o cunhado, né? É pra atirar no cunhado, pra ele ficar esperto isso aí no... Aqui, né? Jogando E aí, tá treinando escondido aí, mano? Tô pegando as manhas, pai Tô pegando mais rápido, pô Então eu já tô mais tranquilo, pô Isso aí Empurra com o outro dedão pra ajudar Deixa eu ver, tá aí? Errou aqui, pô Tá perto da grande escondida, tá? Tá perto da grande escondida, tá? Tá linda, que deve ter dado uma... Uma travada aí Tudo bem aí? Tudo bem aí, pai Que rolô tá tão... Tem o máximo? Quantos vai? Aqui, né? 15 Bora, pai Continua aí Tá bom, tá bom Quantos deu? Deu Acho que 12 Então, continuando aí a nova de segurança do estande de tiro, é controle de cano, sempre a panfaro pra frente, dedo fora do gatilho, o dedo só vai no gatilho se você for efetuar o disparo, e... Vamos lá, né? Vamos sentar o dedo aí, né? E uma coisa pra te orientar, pra você ficar melhor no tiro, é sempre dar atenção pra alça e massa, né? Da arma Quando for fazer a mira e puxar o gatilho bem lento, né? Aqui, aqui, tem que ficar no meio ali, ó É Essas duas bolinhas, essa daqui tem que aparecer no meio, ó Aí quando você estiver puxando o gatilho, você nunca puxa com força, assim, dando aquele tranco que o pessoal que é leigo com arma dá, né? Tem que ir puxando devagar o gatilho, até o tiro sair por surpresa, quase, né? Vai puxando devagarzinho o gatilho, conforme você for treinando mais... Pô, mas na rua não dá pra pensar assim não, pai Tá, mas aí é o treinamento, quanto mais você treinado você tá que você consegue puxar mais rápido o gatilho, né? Vamos lá, três metros, pai, aqui tá quatro? Quatro metros Quatro metros tá bom, pô, com essa pistola Não tá ruim, não Então eu vou dar os primeiros tiros aí E nós traz o alvo pra ver o que que eu fiz, pode ser? Tá bom, lógico Aí eu vou te deixar manusear só da minha arma aí pra ver se... Aponta pra frente a arma Puxa o ferro, olha Puxa aqui pra trás É isso aí Tá pronta, pai? Tá pronta, só atirar agora Você curte assim, né? É, o dedão na frente aqui, ó Esse dedão vai aqui na frente, ó Assim Isso aí Na cabeça, pai Tá indo, hein? Vai Pega aquele alvo, nosso Caralho Tá treinando escondido, cara? Boa Pode ver lá, pai Eu tô mais seguro hoje, velho Vê lá o que que eu fiz, olha lá Eu quero ver no tiro de tiro Que? Conta aí, pai De doze? Ó, foi tudo novo Deixa eu ver, conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Se o cara for cabeçudo, eu matei, pai E aí, pai? Se for um anão Mas velho, fala a verdade Treino escondido Não, eu tô mais seguro hoje, pô Tô mais tranquilo Isso aí Caraca, viado É fácil, pô Ele tá mandando bem Não, mas sabe o que acontece agora Que ele faz parte do clube? Agora é sua vez, pai Você vai atirar no refém Porque não E aí, pai Tem a responsa agora, ó Vambora E aí, moleque Tá na, ó Tem que representar, né? Se o cara for cabeçudo, eu fui embora, né? O aluno vai superar o mestre, ó Caraca, velho Peraí que eu vou dar até zoom lá, Nanu Peraí Ah, mano Você só ativa e mudou falar Tá, demorou Eita, mano Agora é a hora, hein? Ele vai atirar no refém Peraí Peraí Peraí, pai Que nós vai deixar gravando aqui Pra não ter erro Peraí, filhos Vou dar na cabeça do refém lá Peraí Vai, pai Tá valendo Vai Peraí Peraí Errou Errou alguns ali, pai? Errou, ó Ó, pai Pegou no... Na arma do cara, ó Ah, que esse aqui foi pra desarmar ele primeiro Ah Então, beleza Agora eu vou acertar aqui, ó Fechou, Feliz Vamos ver Quer trocar de calibre ou vai manter a 380? Vou manter, gostei dela Que tá me dando sorte aí, tá? Essa arma é da hora, pô Essa arma é 380 Olha a arma que eu vou tirar no estado Essa tá liberada Pô, o cara tá atirando com a porra de um... Tá atirando com uma bazuca aí Bazuca, tio? Que que ele tá atirando ali, pô? Tá atirando de bazuca aí, viado? Que porra é essa? Que que é isso aí, Bruno? Que que é isso aí, Bruno? É o Huger O Huger e o 454 com o Azul Aquele que você não gosta lá Porra, velho Só que isso aí é na Lever Action, né? Não é no Revolver Sai dessa brisa Foda Vamos ver, vamos ver nós Então, galera Meu modo é o... Pepeito ali, pai, né? É, dá no peito ali, ó Pode começar? Pode Dá no peito então, pai? Dá no peito? Dá ele lá, então Sinta o dedo aí Joga o pé direito pra trás Pé direito pra trás Aí Travou, hein, pai? Puxa Puxa o ferrolho Puxa de novo Aí, continua Travou Travou de novo, hein? Vamos ver essas panes, velho Bate no carregador É porque não entrou, tá vendo? A arma pra baixo É que ela não entrou Galera, deu pane aí na última vez Mas agora ainda tá mais preparado, hein, Félos O Guru veio com tudo aí pra atirar o Bernardo Ó, dois tiros, ó Vamos ver, vamos ver, pai Pode começar? Pode começar, pai Vai lá, vamos ver Se tu tá prendendo ou não Caralho Aprenda rápido, pai Acertei todos, hein? Vai lá Vai lá, rapaz Vamos ver? Caraca, Félos Ferrou, mano Te dei doze tiros Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze O outro... É que às vezes o trem eu tiro e entra junto aqui Caraca, Félos, tô ficando bom, hein? Como você foi todos assim, deve ter acertado no outro Epa, na coxa ali? Eu? Quatro? Eu tô aqui, ó, vou dar no cinco No cinco? Fechou Carregar aqui, ó Vamos acabar com essas munição aqui, né? Agora é minha vez, hein? Será, pai? Esse é o número cinco Ele vai no cinco É o cinco aqui, vamos lá Espera aí que eu vou prender a câmera aqui Vai, pai Bora Ele é o cinco, Félos, vamos lá Errou Tá zicando, caralho Tá zicando, pô Tá zicando, pai Já vou... Amanhã eu já vou trazer os outros carregadores aqui É... É... Errou uma linha, hein, pai Tá zicando, cara Sai, foi pra... foi de proposta Errou uma linha Tá curtindo? A gente vai conversar sobre isso aqui Né? Epa, eu fiquei sabendo que vai rolar uma aposta dos dois aí Quem perder vinte e sexta básica, fechou? Demorou Agora Mas tem tempo, né? Caramba Dez bala, pai Dez bala? Dez segundos? Tá bom, dez bala, dez segundos Quanto tempo você atira, pai? Quantos anos já? Eu, desde os meus dezesseis anos Dezesseis? Tá quanto? Quarenta? Tô zoando, pai Tô zoando, pai Tô zoando Tô zoando Tão coisando? Vinte e três Vinte e três, então são sete anos É isso mesmo? E você, pai? Quanto tempo? Tá tirando? É Pô, desde os oito anos Tô com trinta e sete Vinte anos aí vai dar Vamo ver, pai Valeram quanto? Vinte e sexta básica Vinte e sexta básica Demorou Já leva amanhã já? Já leva já? Já leva Já leva amanhã já? Pra gente dó Amanhã eu não consigo levar Amanhã eu mando entregar Ai, cara Cala aí, felaz Ó, foram desafiados aí ao vivo Cinco metros? Ah, foi em cinco metros Caramba Tu quer desafio? Pera aí, pai Os caras tomam Vão tirar do quê? Já Esse aqui é o novecent e dezessete Fala pra galera dessa arma aí Quanto vale? Usa novecent e dezessete Tem a plataforma da Beretta, né? A plataforma consagrada aí É uma arma hoje Que o cara vai investir aí Em torno de uns cinco mil reais É uma Taurus É uma Taurus Que nem a minha aqui Derruba, pai A minha é o mesmo calibre Nove por dezenove Só que essa é uma Glock dezessete Você treina com ela sempre? Não, essa aqui é minha arma de porte Mas você não brinca com ela? Não Por quê? É ruim ficar atirando? Cara, não é ruim ficar atirando Mas tipo assim Arma de porte é uma arma Pra mim tem que estar cem por cento confiável Essa arma minha aqui Deve ter duzentos tiros No máximo É... Quanto mais tiro precisa de reforma O que que é? A arma vai gastando, né? Não tem jeito É ferro, né cara? Ferro com ferro batendo Uma hora vai desgastando E é da sorte E é da sorte? O que que é? Ah cara, sei lá Eu gosto pra caralho Acho melhor Não demorou Vamos lá no cinco? Depois a gente faz uns vídeos atirando com ela Vamos lá Ó Tá com medo, pai? De merda Magnata atirando de Taurus Pera aí, pai Deixa eu mirar ali Deixa eu mirar ali no cinco da cabeça, pai Pera aí Deixa eu dar o zoom Então Primeiro dez tiros Magnata, pai Não vai me metrar, hein? Calma aí Vai Foi? Foi Nove segundos, hein, mano? Nove segundos Nove segundos Dá pra ver aí? Nove segundos, pai? Quantos tiros acertou? Vamos ver na campagem Vai valer os brancos, hein, mano? Aqui Deu ruim aqui, hein, pai Deu Saiu dois Deu três, pai Tá chateado? É porque eu tiro rápido É normal, pô Eu tiro rápido Não tem como Eu tiro rápido, não dá pra fazer Tá fazendo muita visada aí tu não E outra também, né, cara? Mas derrubou o cara, pô A diferença de gatilho de uma arma que você treina pra outra é totalmente diferente É, essa é a vantagem da Glock Que nem, ó O curso desse gatilho Ó Não tem munição Não tem munição O curso que eu vou ter com esse gatilho pra ele disparar É que o gatilho acho que é mais leve, né Se eu pegar uma ali que eu tenho no copo, você vai ver Boa? Cara, é resentível, os cara tá fazendo arma Os cara tá preparado aí, ó Quantos tiros são? Tá com medo, pai? Ah, de boa Ah, quem perder vai acabar ajudando também Vai acabar ajudando Mas eu tô ligado que você não gosta de perder, pai Eu te conheço Ah, eu gosto, né? Caramba, já foi desafiado assim, pai? Nunca foi, ó Porra, mano Já foi desafiado assim, na brincadeira rápido? Tá não A gente tem o campeonato que a gente faz Mas é... É tudo brincado Peraí, pode? É que eu vou cronometrar também Tem cronometro aí? Olha aí os caras todos Estão querendo te fuder, mano Lógico, pô É a cabeça do inocente, quantos tiros? É dez, né? Dez em dez segundos Os que valem são os que estão na parte branca, né? Ah Mas se falha a arma aí... Começa de novo Começa de novo Começa de novo Tio, calma aí Deixa eu pegar... 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 Não tem desculpa, né? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, deixa eu apontar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu tô falando, mano Essa arma é uma bosta Calma aí Porra, pai Essa porra É a responsa, mano O Bernardo, eu represento você, hein, mano? Calma aí Vai Vai E aí, quanto tempo deu? Seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pegou um, pegou ali do lado, né? Pegou na nuca, pai Pegou no... Acabou empatando Passou também um segundo Passou um segundo Passou um segundo E aí? E aí? Tem que os dois pagarem a cesta básica Pronto Paga dez, eu pago dez Tem quem então aí, pai? Hã? Tem quem então aí, pai? Tem quem então aí, pai? A gente arruma aí Bora ali? Saca no banco ali Vamos ali no já, comprar hoje? Vamos, vamos Caraca, pai, você quer pressão, hein? Caramba, tá parado, bicho É isso aí, galera Da brincadeira, ó A gente tá mostrando um pouquinho do trabalho aí do Magnata, né? Que tem um pouco de preconceito Assim como a musculação também tem, né? Então... Desm... 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 Como que fala essa palavra? Desmistificou É... Então mostrar um pouquinho da... 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 Da rotina, é um trabalho, né? Pra você, pra você também é um trabalho ali da corma E pô, satisfação vocês aí da brincadeira aí ajudar a galera, né? É isso, pô Já mandamos lá aquele dia Mandou? Vou mandar de novo aí Então, galera Vídeosão pesado pra vocês Eu vou deixar o... O próximo conteúdo Pro próximo vídeo Dá pra vir semana que vem Aí, você com sua arma, você com sua arma aí Tem que treinar, pai Demorou É que a minha é quarenta e cinco, mas demorou Então, galera, deixa nos comentários aí o que que você quer ver Sendo apostado aqui Qual o desafio E qual o desafio também? Deixa nos comentários aí Segue as redes sociais do Bernardo Segue as redes sociais do Magnata A gente vai gravar agora só uma coisinha besta Mas a ideia foi feita 100... Quanto a sexta mais? 20? Não, 15 de cada 50 de cada eu compro o... 500 de cada eu compro o óleo Óleo a gente vai no mercado já E já compra o que falta lá A gente faz lá Partiu, pai? Demorou Vamos ver, vamos dar uns tiros aí Tem a aposta dos engenheiros também, pai Vê se tem alvo limpo aí embaixo Qual que é a aposta, pai? E aí, pai? Vem aí, velho Dez sexta básica, tá bom? Dez Cinco, pai? Cinco, pai Cinco 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 Nós estamos procurando obra aí Quem quiser Cinco, pai Cinco Então demorou Pega um alvo novo aí Pegou? Cadê? Trouxe o bem nenhum, né? Trouxe tudo Guerra dos engenheiros Guerra dos engenheiros Tá travado Então vou brincar agora, galera O meu é no... Peito... Do... Da vítima Vai matar a vítima? Ó, pai Caralho, tá baixo aqui, hein? Aqui, bebê, ó Calma, mano Tira o dedo do gatilho Isso, agora sim Agora faz a visada Põe o dedo no gatilho de pau Mano, eu gostei mais da outra arma, Fels Nossa Dez tiros, pai Dez e dez Valendo cinco Sabe com a brisa ainda vai comprar agora, pai Tá com cartão, hein? Passar é... Eu tenho um black aqui Tem aí, pai? Não é o meu não, né? Tem um black aqui Vai aí, pai? Vamos ali no mercado já? Bora Caraca E aí? Vou cornavetró, hein, mano? Cada um que passar aumenta uma cesta básica Demorou? Não vou perder, mesmo É o cinco, pai? Você vai em qual? Tanto faz Vou no cinco, vou no cinco Porque eu sou... Eu tenho desvantagem, né? Eu sou deficiente visual Pera aí, pai Pera aí Eu também tive combustível Essa porra pra lá, pai Como é que eu vou cronometrar aqui, pô? Deu ruim aí, pai? Não Então tu aponta pro alto Eu vou falar vai, mano Aí eu... Vai cronometrar mesmo? Vou, pai Pera aí, pai Deixa eu mirar lá Pera aí, pai, ó Vai o cinco, pai O cinco Calma aí Agora dá pra você falar Vai Já era, já era, pai Dez segundos já deu Ah, mas devia descarregar, né? A gente não é profissional Não é profissional, vai Descarrega, pai Descarrega, calma aí Vai Vamos ver, pai Vinte segundos, cara Vamos ver Viver o maromba foi Ah, mas acertou, pô Não É Um, dois, três, quatro, cinco, seis Teoricamente seis aqui no vídeo, né? Vamos ver depois aí Isso aí Mas aí vai fazer vinte segundos ou dez, não? Não, deixa, nós é amador, pô Agora sem tempo, então demorou Porra Ficou a pressão, hein, pai Qual que tá? Na nove? Em segundos não dá Essa que tá no estojo Faz vinte segundos, então Vamos falar que ele passou, tá ligado? Não, faz sem tempo, pô Depois que os meninos virem treinar e ficar bom A gente coloca um tempo Um tempo é muito mais difícil que um tempo, pô Ah Acho que pra eles nem tanto, mas pra gente que sabe Tipo assim Porra, tenho dez segunzão, posso passar A gente sabe mais ou menos Tá, tá travada, pô Ah não Tá, aí tá descravada Pode ir? Vai Ficou ruim pra você, hein, pai? Pra mim não Ficou ruim pra ele Ficou ruim pra ele Ficou ruim pra ele Foi menos tempo Conta aí, vamos ver Tira aí Foi menos tempo Meteu sete Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ah, oito? Fiz menos tempo ainda Menos tempo Caralho, pai, pagou aí E aí? Faz o quê? Faz parte Vchou ruim pra ele Pco 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 Lóg O que é isso?